A Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de um terço da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de cinco escritórios regionais e dois centros de fabricação. Somos líderes do mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes e juntos pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power, com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação. Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar o ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Caros, sejam bem-vindos a mais uma sessão. Aqui é André Schiavon falando, arquiteto do time da Huawei Cloud. Na sessão de hoje, falaremos como criar ambientes para trabalho baseados em JupyterLab, para apoiar o trabalho de cientistas de dados utilizando a plataforma unificada Model Arts. Esse será o foco da nossa atividade de hoje. Lembrando que, em outros vídeos, já passamos pela parte conceitual de landscape de serviços para DIT e analíticas, uma visão bastante breve, inclusive, a parte de criação de bases de treinamento. Na sessão de hoje, falaremos sobre como criar ambientes para que profissionais possam desenvolver estudos, modelos produtivos e afins. De maneira bastante prática, temos aqui o Model Arts, que pode ser encontrado na consola de serviços da Huawei. Tela inicial do Model Arts. Dentro dessa opção Dev Environment, temos aqui Notebook, e a opção para criar um notebook, ok? E, em palavras simples, é uma máquina, ok? E podemos provisionar diversos recursos Python, frameworks de machine, deep learning e afins para o desenvolvimento do trabalho. Bom, vamos criar aqui, ok? Dentro de Dev Envy, Notebook, vamos criar nossa primeira máquina. Só clicar em Create, eu posso chamar de CPU, estudo, por exemplo, colocaram uma descrição aqui. Lembrando que, para essa região, as máquinas são pagas conforme o uso, ok? Existe um mecanismo para parar a execução da máquina, caso se passe uma determinada quantidade de tempo, por exemplo, uma hora ou mais horas, pode ser, inclusive, customizado para até 24 horas. É um mecanismo para evitar o desperdício de recursos. Existem pacotes, conjuntos de recursos que podem ser carregados automaticamente com essa máquina, baseado, por exemplo, em Python 3, e, inclusive, frameworks de machine deep learning, ok? Deixarei a opção padrão. Podemos escolher, inclusive, qual é o hardware que otimizará o processamento dessa máquina, se CPU ou GPU, no caso, eu deixarei CPU, ok? Duas CPU com 8 GB de memória e onde os dados ficarão armazenados, né? Os ativos gerados por esse ambiente, digamos assim. O notebook, imagens, modelos preditivos e assim por diante. No caso, eu deixarei um EVS com até 10 GB, ok? É suficiente para o meu trabalho. Depois, só clicar em Next, aparece uma tela de sumário, todo o que está sendo contratado, valor por hora, ok? 12 centavos, está ali. E o Submit. Depois, apenas precisamos voltar para a tela inicial e o ambiente está sendo provisionado aqui. Vou levar alguns minutinhos para que esse ambiente fique pronto. Então, eu deixei uma outra máquina pronta aqui, que eu chamei de notebook, CPU, ok? Ela já está rodando há um tempo, em donde eu configurei uma redra para que ela pare automaticamente, o que eu preciso. Mas imagine que esse ambiente está pronto, ok? Podemos ver as configurações, algumas informações básicas, entrar nas configurações, mas o nosso objeto aqui de estudo é abrir o JupyterLab, ok? Bom, após aberto o JupyterLab, eu já deixei aqui pré-carregado, temos algumas opções. Pode recarregar aqui. Bom, essa é uma tela inicial, bastante familiar para profissionais de ciência de dados que já trabalham com esse tipo de tema. Aqui vocês podem provisionar notebooks para o trabalho com algumas pré-definições já carregadas, aqui em memória. Podem, inclusive, clicar com o botão direito para criar pastas para a organização do trabalho, novos tipos de arquivos, ok? No caso, eu deixei dois notebooks aqui. Não vou entrar em toda a conceituação da parte de ciência de dados, porque aí é outro tema, outro escopo, mas só para mostrar que eu deixei dois trabalhos prontos, ok? Um, para fazer a previsão de uma determinada situação, consumo de recursos de combustível de um veículo baseado em algumas características, ok? Inclusive, é possível fazer a instalação de módulos que nós vamos ter carregados, depois a importação dos módulos para o processamento básico de dados, né? Explorar os dados, inclusive, criar a parte gráfica, ver a distribuição, correlação entre os dados, depois testar vários modelos, né? Vários algoritmos para se chegar no melhor modelo. Bom, esse é o primeiro experimento que eu fiz. Fiz um outro experimento aqui também, usando as redes neurais, ok? Nesse caso, é uma arquitetura de rede para se identificar dígitos escritos manualmente, ok? É um modelo bastante conhecido de mercado, mas para fins de estudo, ok? Aqui eu tenho a arquitetura da rede, inclusive, usando uma rede neural, né? Vou carregar a imagem aqui. Fiz um upload da imagem para uma pasta que tem aqui dentro de imagens, ok? Do meu computador pessoal para cá, ok? Bom, e depois é só continuar aqui com o trabalho de ciência de dados, pessoal. Pode fazer importação de vários módulos, Python, frameworks de mercado, vocês podem acessar o sistema operacional, incluído, não precisa ser só por essa interface aqui, ok? E aí entra o trabalho de cientista de dados, né? Que é criar rede neural, fazer tratamento de dados, e ativar o desafio, ok? Bom, essa é uma amostra de como se criar ambientes para equipes, ok? Pode ser feita a criação de um ambiente baseado em CPU, ou em GPU, e assim por diante. Bom, e assim as equipes de cientista de dados tem toda a capacidade e função de desenvolver os projetos, tá? Dentro do Model Arts, há um recurso chamado XML, que é uma ferramenta para automated machine learning. Imagine-se na seguinte situação, preciso fazer a entrega de um projeto de maneira rápida, e não tenho muitos recursos profissionais adequados, ou minha equipe ainda está ganhando expertise nesse assunto de data analytics. Bom, existem dois caminhos que vocês podem seguir para alcançar seus objetivos. Primeiro, fazer um treinamento de modelo de forma tradicional, com codificação, via principais recursos de mercado, ou um segundo caminho, que é o qual muitas empresas estão buscando, que é a parte de treinamento automatizado de modelos. Então vamos lá, vamos conhecer o Model Arts XML. Vou alternar aqui para a console, ok? Já é uma console conhecida de todos vocês, pode ser encontrada dentro de Enterprise Intelligence, como já comentei algumas vezes, ok? Vamos colocar o seguinte cenário, preciso criar uma solução de IA para identificar pessoas que estão usando ou não máscaras dentro de ambientes fechados. Se fôssemos pelo caminho tradicional, isso nos daria bastante trabalho para ser executado. Muita energia seria empregada nesse tipo de trabalho. Mas dentro do Model Arts, temos a opção de usar o XML. Como disse, é uma ferramenta, XML é uma ferramenta para automata de machine learning, que possui algumas pré-definições de trabalhos aqui. Algumas situações que podemos explorar. Classificação de imagens, detecção de objetos, algum tipo de previsão em cima de dados estruturados, classificação de som e outros. Para o nosso caso, vamos usar essa opção, detecção de objetos. No caso, eu vou criar um projeto aqui, o qual eu vou chamar de detector máscaras. Segunda opção, que preciso informar aqui, é qual dataset de treino, base de treinamento, quer dizer, iremos utilizar. Criaremos do zero uma, ou utilizaremos uma que já foi feita. No caso, vamos utilizar uma que já foi feita em uma etapa anterior. Dataset, Mask. Basta selecionar. Basicamente, o nosso trabalho vai ser feito em três passos aqui. Primeiro passo, identificar a base de treinamento, onde os rótulos, a minha variável resposta, digamos assim, já foi apontada dentro do Model Arts. Segundo passo, deixar o Model Arts fazer o treinamento por conta própria, onde ele encontrará o melhor tratamento de dados, data prep, os melhores algoritmos para produzir os melhores modelos com os melhores hiperparâmetros. Segundo passo. E terceiro passo, o deploy do modelo de uma forma produtiva. Ok? Estamos no primeiro, como vocês podem observar. Existem duas classes, pessoas usando máscaras ou pessoas sem máscaras. Ok? Próximo passo, treinamento. Posso dar uma versão para o dataset e alterar mais algumas especificações aqui. A proporção entre dataset de treino e validação, qual hardware acelerador, se GPU ou CPU, assim como outras características. Inclusive, esse custo é 3.7 dólares a hora. Ok? Então, vamos lá. Next, um resumo da minha solicitação e um submit. Em seguida, o que irá acontecer? O próprio Model Arts, através do mecanismo do XML, irá buscar as melhores combinações de técnicas para produzir o melhor modelo. Esse treinamento vai demorar alguns minutinhos, talvez uns 5, 6 minutos, mas eu já deixei um treinamento pronto com o mesmo dataset e eu vou trocar a aba aqui para mostrar o resultado. Bom, após 6 minutos, quase 7 minutos de treinamento, utilizando uma GPU, o Model Arts, ele utilizou uma base de treinamento de mais ou menos umas 40, 50 imagens, ok? E obteve uma acuraça de 82%. Outras métricas de validação podem ser observadas, como acuraça, precision, recall, para se entrar mais em detalhes nos resultados, inclusive ver as mesmas métricas por classe, máscara e sem máscara. Bom, vamos ser honestos. para um treinamento automatizado que foi feito em 6 minutos com mais avaliação para treinagens, é um belo resultado. Vamos para o próximo passo. Passada a parte de seleção de dataset de treino, treinamento automatizado, agora basta fazer o deploy. Vamos lá. Deploy, ok? Basta clicar em deploy. O valor por hora, dependendo da região, pode mudar, inclusive. Ok? Next. Aqui tem um resumo. Submit. Ok? Agora vamos voltar para a interface principal do Model Arts. Ok? Esse modelo está sendo operacionalizado. Ok? Vai levar alguns minutinhos. Ele vai aparecer nesse painel aqui embaixo. Service deployment. Ok? Na parte de real-time services. como vocês podem observar, eu estou pensando até aqui. Bem rápido, ok? Está ocorrendo o deployment aqui do serviço, do modelo. Ele vai ser exposto via API. Ok? Inclusive, vocês podem entrar nos detalhes do modelo aqui. Ok? Tem uma série de painéis aqui de configurações, enfim, para poder ver especificações, como fazer chamada de modelo e tudo mais. Ok? Inclusive, aqui, o endereço da API. Também tem como fazer a chamada, o formato dos dados que precisam ser entregues para essa API. E vamos fazer aqui o experimento apenas para mostrar o modelo funcionando. Eu vou selecionar uma foto, ok? Vou pegar uma foto aqui que eu tirei com a minha câmera para ver se é uma das outras. Mas aqui é uma nova foto. Ok? Peguei uma foto aqui e vamos fazer a previsão. Lembrando que foi um modelo encontrado pelo próprio XML. Aqui. Identificação correta. Label No Mask com precisão de 100%. As coordenadas e a probabilidade, ok? De 0 a 1. De ser uma determinada classe No Mask. Vamos fazer uma outra previsão agora. Vou carregar uma outra imagem. Ok? Predict. Dava alguns segundinhos para se fazer a previsão. Logo mais aparece o resultado. Bom, eu vou dar um pause aqui e retornar assim para o resultado aparecer. Voltando aqui, eu selecionei uma outra imagem. Ok? Vou fazer a previsão. Então é isso, pessoal. Aqui, detecção com 100% de probabilidade da pessoa estar usando máscara. Ok? Novamente aqui. Aqui é a classe. Aqui temos o retorno com as coordenadas, né? Onde o objeto se localiza aqui na imagem. E a probabilidade. Ok? Então, agora eu tenho uma API, ok? que eu posso acionar. Inclusive, tem alguns controles, ok? Eu posso modificar, fazer previsão, eu posso parar a execução desse serviço para não ficar consumindo nenhum tipo de recurso financeiro. Bom, e prontinho. Então, com esse exercício, eu mostro que é possível fazer, ok? Modelos automatizados para algumas situações utilizando o XML. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado. A Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de um terço da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de cinco escritórios regionais e dois centros de fabricação. Somos líderes no mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes e juntos pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação. Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.